Vamos lá, gente! Teve polícia também na eleição, claro que teve. Em Cambé, um homem foi preso com essa arma aqui, ó, carregada em frente a um local de votação. Lamartine Cortes conta pra gente. A situação foi registrada nesta escola municipal que fica no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. Uma equipe da polícia militar que estava em patrulhamento, desconfiou de um homem que estava parado em frente ao portão, perto de outros eleitores. Segundo os policiais que estavam no patrulhamento, o homem tinha um volume debaixo da camisa na altura da cintura. Quando os PMs se aproximaram, ele teria demonstrado nervosismo. A abordagem foi feita e aí os policiais descobriram o porquê do nervosismo. O volume debaixo da roupa era essa pistola calibre .380. O homem também tinha nove munições intactas. De acordo com a polícia, ele não possuía porte e nem o registro da arma. Por esse motivo, foi dada a voz de prisão e ele foi conduzido para a delegacia. Nos registros, a polícia descobriu que a arma tinha sido roubada na cidade de Cruz Maltina, que fica a 130 quilômetros de Cambé, na região de Mauá da Serra. Mas ele, infelizmente, não quis informar qual era o seu objetivo com aquela arma de fogo naquele local. Então ele acabou recebendo voz de prisão pelos crimes de porte legal de arma de fogo e também de receptação.